E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Düsseldorf. Capital do estado alemão de Nordrhein-Westfalen. Se você não está de carro ou ônibus, poderá chegar lá de trem-bala. Isso é Intercity Express, na estação de Düsseldorf. Ou por via aérea, chegando no aeroporto internacional daquela cidade. O aeroporto de Düsseldorf é o aeroporto mais importante da Renânia do Norte, Westfalen. Localizado a uma curta distância do centro de feiras e exposições de Düsseldorf, tem três terminais de passageiros e é o quarto maior aeroporto da Alemanha em termos de número de passageiros que circulam. Por ser de nível internacional, tem vários restaurantes, cafés, lanchonetes e uma variedade de lojas. 350 trens suburbanos regionais de longa distância e internacionais rápidos, por dia, param neste aeroporto. Caso a pessoa esteja em trânsito, dentro do aeroporto há um hotel e mais dois estão próximos. Este aeroporto serve 73 companhias aéreas. Existe uma grande variedade de empresas para a locação do seu carro. Para chegar ou sair do aeroporto, um monotrilho suspenso da SkyTrain. Liga por sua vez o terminal aéreo com a estação ferroviária ou vice-versa, caso você não esteja de carro. E veja a quantidade de locais para estacionamento. Estacionamentos suspensos, terrestres. Uma infinidade deles. E outros tantos mais, de ambos os lados e lá na frente. Como Düsseldorf preserva sua história, tem por lá vários prédios em estilo antigo. E seguindo esta preservação, temos aqui algo bastante histórico. O castelo em Kaiselwerth. Em um bairro de Düsseldorf, separado da cidade, a fundação oficial de Kaiselwerth ocorreu no século VIII, quando foi estabelecido ali um assentamento fortificado às margens do Reno. A cidade teve influência significativa durante o Sacro Império Romano Germânico, quando o imperador Frederico I Barbarossa residiu lá no século XII. Uma antiga prefeitura. Sim, em Kaiselwerth tem uma série de prédios, edifícios ainda bem conservados. Ali se mostra uma grande parte da história daquela região. Em 1895, foi fundado o Clube Fortuna Düsseldorf, que em 1930 ganhou o campeonato na Bundesliga. O Clube tem um lindo estádio. Ali ao lado da arena tem um hotel, um imenso estacionamento e o metrô chega até lá. em alemão significa gol em português. Meu gênero e minha filha são assíduos frequentadores do clube. A capacidade do estádio é de 54.600 pessoas. O Fortuna Düsseldorf tem uma torcida muito organizada. O Fortuna Düsseldorf tem uma torcida muito grande. O Fortuna Düsseldorf tem uma torcida muito grande. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL